Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o novo Pax Cefalossauro Olha aqui o meu paquizinho que eu fiz a cor preto com azul, ficou bem bonitinho, olha aqui ele ó Eu até vou utilizar o faro agora pra gente ver se encontra alguma comida ou pelo menos água Eu já estou escutando alguns carnívoros aqui em volta e eu vou ter que tomar total cuidado É verdade E é pra cá ainda, bem onde tem água Ah galera, eu vou ter que ir pra lá porque daqui a pouco eu vou ficar com sede E também daqui a pouco eu vou ficar com fome e lá eu sei que tem comida Eita, está trovejando aqui, será que vai chover? Não sei Vamos utilizar aqui então as árvores ao nosso favor e vamos chegar na maciota ali naquele laguinho Vamos lá Vamos correr pra cá mesmo Eita galera, eu estou ouvindo muito predador, sério Mas como eu vou chegar aqui de cantinho ó, escondidinho, não vai ter muito problema Tentar aproximar mais um pouco a câmera Eita, eu estou ouvindo muito tiranossauro Lá eu estou vendo um aliás ó, bem longe Tá, vamos ter que passar agora no meio desse, dessa planície Então vamos passar, tem até carnotauro Eita Vamos passar correndo aqui Olhando em volta sempre, claro Aí ó Eita, um nevoeiro Perfeito Ih, tem um sucumimos ali Tem também o novo sucumimos Que eu vou mostrar pra vocês também Mais pra frente Olha lá ele correndo Tá, vamos continuar aqui Vamos lá É, eu vou ter que ir pra cima Daquele laguinho que é pra cima daquela galera que está ali Provavelmente alguns vão querer me caçar Então vocês já sabem o que espera a gente Não tem o que eu fazer, eu tenho que vir pra cá Até porque não tenho nenhum outro lugar Olha quanto T-Rex Ih, eu estou ouvindo outro Eu ouvi outro Pak Nossa, aqueles Uta vão me ver Posição do e-Bot, vamos Aqui tem comida, olha Vamos comer Ah, eu estou preocupado com aqueles Uta Bem ali ó Aí não, passou Peraí, vou me agachar aqui Está chovendo agora Eu ouvi um Pak Vocês ouviram também né Eita, estou ouvindo o som Ah, aqui ó Um Pak Mandar mensagem pra ele Pak, atrás de ti Aqui bro Vem aqui Nossa, ele está fugindo de mim Está me ignorando Volta aqui Pak Vou olhar pra trás pra ver se não tem nenhum Uta não Olha, ele está indo pra cima dos carnívoros Ele está loucão Aí ó, estou com ele agora E aí Pak, beleza? Família Pak Cefalo Aí, vamos tomar água Ah, olha que bonitinho Está aqui junto com a gente Está chovendo bastante Nossa, pelo que parece Os carnívoros não estão querendo nós Está tranquilo né Tem até comida aqui já Aí ó, já estou 100% Vamos lá Pak Família Pak Cefalo Passando do lado do carnívoro aqui Fica de boa carnívoro Estou só passando Eita, nossa Olha aquela família de alossauros Até o meu amigo viu aqui Vou utilizar o faro novamente Pra ver se a gente encontra Pelo menos Alguma coisa pra gente comer Vamos lá Os alossauros só estão em volta aqui Que perigo galera Que perigo Calma Mandar amizade Mandar amizade Olha ali Os tiranossauros estão fazendo ninho Eita, o cara Ameaçou a gente Não Não Calma, calma Corre Pak Esse Pak Ele é meio Sei lá né Vocês viram O cara ameaça ele Ele fica de boa E o cara teve que ir pra cima Pra ele sair correndo Ah Tem um filhotinho do T-Rex ali Por isso Opa E aí suco mesmo E aí suco mesmo Tranquilo Vamos tirar o alossauros ali Tô mandando amizade Pro sucumil E aí sucomil Tô mandando amizade pra ele E aí cara Tranquilo Por favor Não me morda Olha os T-Rex ali Tão levando o filhote deles Ih pegou Ih pegou Nossa Não pegou Cara E tá indo pra cima Dos alossauros ali Sai daí Ah Eu tô cercado Não foi bom Eu ter seguido ele Mas pelo que parece Os alossauros Ah O alo vai poder Ó Vai pegar ele Caraca Ele é muito corajoso Olha isso Indo pra cima Dos alossauros Como se não fosse nada Tem um albinão ali O líder Provavelmente Tem vários ninhos aqui Vocês podem ver Tem ninho de sucumimos Eita Ah tá Achei que tava indo pra cima É Achei que tava indo pra cima Tem ninho de sucumimos ali Ih rapaz Ih rapaz Só corre Vou atravessar aqui Bro E agora O que a gente faz Vamos correr Ai Isso comigo Ah Corre 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 Ah Socorro Ah Não 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 Esse cara é muito louco Eu vou parar de seguir ele Ih já era Tomou uma mordida Nossa Ih Ele já era Ó Eu não tenho como ajudar ele ainda Ele já tomou uma mordida Eu não tenho o que fazer Olha ele tá dando cabeçada Não sou comigo Que isso Não Não Caraca Nossa Eu vou ter que ajudar Vamo lá então Vamo lá Vamo ajudar Tá Dei a cabeçada Já era Sai Sai Não 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 Ah Isso que dá ajudar Isso que dá ajudar Isso que dá ajudar Isso que dá ajudar Aí ó Já me afastei 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 Aí ó Sai Caraca velho Já era o cara Que a gente tava seguindo Mas também né Ele ia pra cima Esse cara eu acho que ele não batia muito bem na cabeça Mas infelizmente perdemos ele aí né Perdemos um dos membros aqui Do nosso grupo Eita Peraí Deixa eu vir pra cá Que aquilo ali Ah Dilofossauro Nossa Vamos deixar o Dilofossauro passar Passa aí Dilofossauro Pode passar Pronto Ele foi embora Beleza Agora eu tô de boa aqui Vamos só sair galera Vamos sair Vamos ir pra outro lugar A gente perdeu aqui infelizmente O nosso companheiro E agora a gente está vagando Completamente sozinho Neste imenso Território Nessa imensa ilha Vou dar um grito Pra ver se eu escuto mais algum Paxefalo Vamos ver Ninguém retornou Beleza então Vamos só sair Vou utilizar o meu faro aqui Rapidão Vamos lá faro Funcione Nariz funciona Aí Vamos ver Será que eu encontro alguma coisa? Não Meu faro não sentiu nada Ah Tá Vamos se esconder aqui então Ficar escondidinho aqui no meio do mato Vou ficar do lado dessa pedra aqui Aqui Bem do lado Perfeito Bom pessoal A gente vai ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado E se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Não esqueça aí De ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E uma outra coisa Muito importante Também É que agora O youtube tem o Seja membro Ao qual você paga R$7,99 Que é um valor padrão Aí mesmo Do youtube E você pode ser um membro Você vai ganhar emoji Você vai ganhar o selo oficial Também aqui do canal Que eu mesmo fiz Mas pra mais informações É só vocês entrarem no meu discord Tem tudo lá pra ser membro oficial Tá bom Quem não quiser ser membro Não tem problema Não vai acontecer nada Tipo É só um adendo a mais Sabe Alguma coisa a mais Pra quem quiser ajudar Financeiramente aí O canal Tá bom então Eu espero que vocês tenham gostado E não se esqueça aí De acessar As redes sociais E tudo mais Tá vendo Sucumbimos lá longe Vou me afastar aqui Vamos correr Valeu então Obrigado E Tchau Fui Tchau Fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.